Bom dia! Hoje é o nosso day off e mesmo assim acordamos cedo pra aproveitar o dia É dia day off e o dia de pagamento Então é um dia feliz A gente vai hoje no Walmart, no Outlet fazer coisas comprar coisas Hoje é um dia feliz É isso ai maluco Hoje é um dia feliz Gente, isso aqui é uma perdição E tá tudo com desconto de Natal Chegamos no Outlet Só que aqui as lojas são bem separadas, então a gente tem que andar bastante Aqui é Nike Ali tem Coach Levis Ali tem mais algumas coisas A gente vai andar um pouquinho Não conseguimos pegar o nosso pagamento É só meio dia e a gente vai lá 10 horas Então A gente veio mesmo sem dinheiro Depois a gente volta aqui com dinheiro A loja é a mais barata da vida A loja é a mais barata da vida Tem camiseta por 5 dólares e eles ainda dão 50% de desconto Ou seja, fica 2,50 Gente, olha a situação do Fábio Eu não vou mostrar a minha Eu não vou mostrar a minha É, porque é melhor A sua tem que mostrar na verdade Olha como é chique o refil daqui Você escolhe Até o sabor do suco Eu tô muito confusa Olha essa cor Que tensa Olha a felicidade das pessoas agora comendo Numa mesinha super legal Mostra atrás E uma lareira aqui Para com essa zoeira aí Não Larissa, a pessoa tá andando com uma coroa de rei e não quer que eu filme No meio da rua Deslizando Deslizando Pra onde a gente vai? Eu tô subindo Assim é vermelha Qual que é a outra? Um beijinho É ali que é o Val estar Val Estrela Marte Val Estrela Tem nada aqui Só um Val Marte É o Val de Marte Val de Marte Val Marte Oi gente Olha só que legal Tem alguém que não aguentou Bom dia Brasil Bom dia Brasil Não é a Lari que tá aqui hoje Sou eu, o Fábio Porque a Lari tá doente Enferma E hoje o Thiago O Fabrício O Fabrício E eu Fizemos faxina na casa Olha como tá limpinha Nem parece que é a mesma casa Nem parece que é a mesma casa Porque eu não tô aguentando Porque eu não tô aguentando levantar da cama Olha eu de volta Bom Hoje a Larissa ficou o dia inteiro deitada Ela tá com a garganta podre Tá com o corpo podre Porque tá com gripe Daí ela foi ajudar a fazer comida E fez caca Cortou o dedo na lata Né Fabriciola? Olha a Fabrício Olha a Lari, pode ser Eu ainda tô doente Mas eu não aguento mais ficar dentro de casa Ontem eu fiquei deitada quase que o dia inteiro Então hoje a gente vai fazer alguma coisa Pra aproveitar que não tá tão frio Tá uns 9 graus aqui hoje Então eu tenho que aproveitar Eu só espero que eu não fique mais doente do que eu já tô Porque amanhã eu tenho que trabalhar Fala Hoje eu fui na igreja gente Eu tô muito feliz Muito feliz porque eu fui na igreja Bela uma amiga minha que fez intercâmbio aqui Ela tinha o contato das pessoas da igreja Daí um homem da igreja veio me buscar Daí depois o pastor me trouxe embora Daí teve estudo bíblico Uma hora de estudo bíblico Depois teve o culto Que foi sobre a gente respeitar as diferenças Que todo mundo é igual E daí depois disso teve um chá de bebê Com muita pizza e eu fiquei Daí depois eu fui embora Gordo Cat Family Rodrigo, por que você não gosta de cabelo? Eu sou careca Você não é careca Careca não tem cabelo pra acordar Só parece Música 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 A gente tá visitando agora um clube aqui de North Conway Que o Fábio veio aqui ontem Mas eu não vim porque eu tava doente Muito doente Agora a gente tá vindo Música 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 Música